Música Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá soltinha, tá pra onda Carnaval em Caravelas, o Liberdade News e a TV Liberdade cobrindo o carnaval de toda a região Vou conversar com o prefeito Silvio Ramalho, muita gente Carnaval diferenciado em Caravelas, Silvio? Sem dúvida nenhuma, o carnaval de Caravelas tem a sua particularidade, por quê? Porque é um carnaval de família, é um carnaval que se sente aconchegante Porque a receptividade de Caravelas é diferente de todos e qualquer região E graças a Deus está muito cheio e o povo até o momento, nós estamos no terceiro dia de carnaval Nós não tivemos sequer um BO de registrado e nada Então provar mais uma vez que Caravelas é carnaval de família Hoje nossa cidade é toda monitorada, ela é toda monitorada com câmara E isso faz com que também inibe qualquer tipo de ação para qualquer, vamos dizer assim Ato inlícito aqui na nossa cidade Mas graças a Deus está sendo bem satisfatório os resultados E até o momento não tem nenhum BO ainda registrado Então isso é o carnaval de Caravelas Movimento a economia do município? Não tenho dúvida, não tenho dúvida que movimenta Porque as casas de Caravelas são diferenciadas, é mais a casa alugada Todas as casas foram alugadas, que nós colocamos no site, foram todas alugadas E isso faz com que também gira a economia do nosso município Como é que está o carnaval? Ave Maria, 100%! O carnaval de Caravelas, como sempre, perfeito! Por que você preferiu trocar Nova Viçosa por Caravelas? Porque Nova Viçosa não tem mais nada de bom igual a Caravelas Então vamos para o agito! É isso aí, é a Caravelas jogando duro! De onde você é? Vitória! Pode ser, solta, 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 vitória Vitória, Espírito Santo O que você está achando o carnaval de Caravelas? Maravilhoso, o melhor carnaval do mundo! É a primeira vez? Aham! Joga, joga, joga! Todo mundo da Bahia, eu e de Vitória? A gente está todo da Bahia! Terceiro ano, o melhor carnaval da Bahia! Eu só saio de casa para dar close toda hora! Quem tem joga! Ui, Jesus! Então vamos para o carnaval em Caravelas, meu pai! Melhor carnaval do extremo sul da Bahia! É carnaval! É carnavela! Piscininha, amor! Como é que está o carnaval de Caravelas? Está bom demais! Estou do lado da mulher, a moleque está mandando aí em tudo! A polícia está do lado? Com certeza! Só anda assim, só! Você não pode olhar para as gatinhas! Que gatinha? Que gatinha? Vi várias aí! Não vi não! Vi não! E como é que estão as atrações aí? Que atração! Olha lá só, olha para lá, rapaz! Pelo jeito, a mulher já deu uma pegada em você aí! Não, a mulher é brava! É brava! É brava! Ela é que é nativa! Eu sou de Minas! Ela é que é nativa! O meu negócio é comer queijo, dormir cedo e tomar leite, rapaz! Ela quer daqui! Joga duro, joga duro! Joga duro! Joga duro, joga duro com ele! Não! É tudo conversa, piada! Tudo conversa, piada! É tudo conversa, piada! Como é que está o carnaval aqui em Caravelas? Maravilhoso como sempre! Você é daqui? Não, só a família mesmo! Você é de onde? Vitória, filho de santo! Está aí, olha! Mais uma galera aqui! Carnaval é Caravelas? Carnaval é o melhor do Brasil! Ó, você conhece Kelly? Que é a linguiça, porra! E aí, velho! Melhor carnaval de rua do Brasil! Melhor carnaval do Brasil do Brasil! Agora você cortou a linguiça! Ó! Você cortou a linguiça? Rapaz, eu fiz a piada e eu caí! Agora você cortou a linguiça! Eu cortei a linguiça! Mas o prefeito de Caravelas é o melhor! Silvio Ramalho neles! Joga duro! Pra que está! Pra que está! Como é que está o agente? Aí Anderson! É só alegria e Caravelas! É só alegria! É só alegria! Como é que está aí o show de Daniel? Tá muito bom! Tá bom demais? Tá! Tá bom? Tá bom, meu irmão? Tá bom, tá bom! Tá curtindo? Não tá nervoso? Eu não! É alegria e é carnaval! Que nervoso! É carnaval, meu irmão! Tá aí, olha! Mais um, mais um! O que? Você é de onde? Teixeira! Teixeira! Como é que está o carnaval e o carnaval aí? Pipoco, porra! Tá jogando duro? Tudo! Esbagassando! É só pular e alegria? E madeirada! É só pipoca! Pipoca e madeirada! É o mal do Fábio Assunção, parceiro! Ih, cheque! VK, VK, VK! VK, VK! Ah, como é que é o negócio aí? É o mal do Fábio Assunção ativado, parceiro! Fábio Assunção é comer água, tá ligado? É água, comer água! É água, comer água! É água, comer água! É água, terá de freita! É água, terá de freita! Você não! Teixeira de freita! Não deu jeito de teixeira! Como é que é? Como é que está o carnaval? O carnaval! Tá bom, tá bacana! É o melhor da região! É o melhor carnaval do extremo, sul da Bahia! Tira uma foto! O melhor carnaval de caravelas! O melhor carnaval de caravelas! O melhor carnaval que tem de caravelas! É isso aí! Pipoca! Libertade News no meio da pipoca, no meio da galera! Quer falar aqui? Quer mandar pra você primeiro do Silvaneta para ensinar? Vamos lá, vamos lá, saí! Vamos aqui, Anderson, chega aqui, vamos pra pipoca, vamos pra pipoca! Vamos pra pipoca! É isso aí, Daniel! O carnaval, hein, meu irmão? Como é que tá bom? Bom demais! Você é bem bom! Só de Mirapuã! Mirapuã? Mirapuã! Vai gostando, cara? Vai vir, 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 vai vir! Demais! E só de longe, de Alagoas! De Alagoas! Vim de Alagoas! Uma pernambucana aqui, Anderson! Achei uma pernambucana, Anderson! É isso aí, jogando duro! Daí uma pernambucana de Alagoas! De Alagoas! Jogando duro! Ah, ah, vi curtir a Bahia! Parabéns! Ah! Eu não sei, minha gente! É, é o carnaval e carnavela na pipoca, curtindo com o Daniel Schoen! É, a Ah! VPN! Vitória! Vitória, vitória. Guaçunava e Iguaçu, po! Acavo e Iguaçu. E a Carnavela jogando duro! Carnaval de Caravela! Melhor carnaval do extremo sul da Bahia! De Alcobaça! Bahia! Passa! É o pipoca! Vamos para a pipoca! Muito bem, a banda Pagodarte vai sumir agora No melhor carnaval da região Banda Pagodarte E nós vamos acompanhar a TV Liberdade Mostra aí, Anderson, a multidão aí É o melhor carnaval da região Caravelas Bahia Uma multidão acompanhando a banda Pagodarte Que tal cara? Que tal cara? É a banda Pagodarte Respeito, cara Bom demais, sucesso total de Diego Borges Carnaval de Caravelas, pai Sucesso total Já é considerado o melhor carnaval da região Melhor carnaval da região É a pipoca, Anderson É a pipoca, vem comigo É a pipoca, vem comigo É o carnaval, carnaval Boa, show de bola, tá a resposta, velho Show de bola Show de bola Show de bola É a pipoca, na subraia Pagodarte É o melhor carnaval, a atenção Show de loucura Requebra, requebra, requebra Pega o dom, me tem decisão, quebra ver? Vamos nós, vamos nós. Sai do chão, 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 sai do chão. Sai do chão, sai do chão. Amém.